Olá amantes do tênis, começa a partir de agora aqui pela TV8, reportagem destacando penúltimo dia de jogos do Challenger 125 de Nottingham, na Grã-Bretanha temporada 2023. Confronto envolvendo esse que você vê aí, Eddie Murray da Grã-Bretanha, cabeça de chave número 1, um convidado da organização, contra Nuno Borges de Portugal. O Murray que tem 36 anos de idade, nascido em Glasgow, 1,91m de altura, 82kg, profissional desde 2005. Atualmente é número 44 do ranking de entradas da ATP, melhor ranking número 1, em novembro de 2016. Murray venceu a Ioris Delor, da Bélgica, vindo do Qualy, 6-3-6-4, ao Guggenier, da França, 6-3-7-5, e a Dominic Stricker, da Suíça, cabeça de chave número 8, 7-6-7-5. Em quadra, Murray acumulou 4 horas e 57 minutos no torneio. Aí está o Andy Murray da Grã-Bretanha, ex-número 1 do mundo, campeão duas vezes de Wimbledon, duas vezes medalhista de ouro, uma delas na grama de Londres, do All England Club, também de Wimbledon. A segunda medalha de ouro que ele recebeu foi no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Aqui está o Murray indo para a rede, e já vamos trazer aí, agora sim apareceu o Nuno Borges, finalmente a TV Britânica mudou o foco, agora o adversário de Andy Murray, aí está o português, Nuno Borges Sorraios, nascido em Maia, ou Namaia, próximo ao Porto, hoje tem um importante torneio Challenger sediado por lá, 26 anos de idade, Borges, 1,85m de altura, 75kg, profissional desde 2019, atualmente no 73 do ranking da ATP, melhor ranking 63 em abril de 2023. Borges venceu a Yon Shunk, aliás, só jogadores orientais, Yon Shunk na estreia, sul-coreano com ranking protegido, 6-3, 6-2, a Yon Chao Ketebu da China, 6-3, 3-6, 6-3, e a Sho Shimabukuro do Japão, 6-4, 6-4. Acumulou o Borges na sua campanha, 4 horas e 35 minutos em quadra. Este será o primeiro confronto entre Murray e Borges no circuito. Aí está a imagem de Yvon Landon, de boné azul, óculos escuro e casaco azul, o lendário tenista nascido na Tchecoslováquia, naturalizado estatunidense Yvon Landon, que também foi o número 1 do mundo em sua época, anos 80, em especial. Aí está a tabela com os prêmios da competição, 19.650 euros para o campeão, além de 125 pontos para o ranking, para o finalista 11.570 euros e 75 pontos. O jogador eliminado na semifinal receberá 6.850 euros e 45 pontos. Premiação total distribuída aos tenistas participantes, 145 mil euros. E o vencedor deste confronto jogará contra o vencedor da segunda semifinal, que virá a seguir entre Arthur Cazou, da França, vindo do Qualy e Dominic Kaffer, da Alemanha Cabeça 5. E vamos ao compacto. Aí está o português Nuno Borges ao serviço no segundo game do primeiro set. Andy Murray lidera por 1 a 0. O Luzo está perdendo aqui por 0.30. É o primeiro game dele de saque. Nossa, que golpe de slice curto do Murray, que tentou lob. E partiu para o Smash Borges, mas mal colocado, acabou pegando mal na bola, deu uma madeirada, jogou longe. Bola fora, 0.40, triple breakpoint. Saiu desapontado, aí vocês puderam perceber o português. Esse é o primeiro breakpoint do jogo. Depois de 5 minutos de partida. Deu uma madeiradinha aí o Murray, não pegou bem na bola. O português desconta o prejuízo neste game em placar de 15.40. Mesmo sendo recebedor, Andy Murray ainda tem uma boa vantagem neste game. Drop shot do Borges, que toque, que toque, que bola do Borges, grande bola, grande deixada. Murray tentou chegar, mas chegou muito tarde. É, veja, que toque. Opa, passou arrasante por sobre a rede. E não deu para o britânico. 30 a 40. Segunda, aliás, terceira chance de quebra de saque. Em favor do britânico que você vê aí na imagem. Na bola defensiva do Borges, tentou o golpe de slice, acabou falhando. Bola saiu além da linha de base. Bola fora, game para Andy Murray. Quebra de saque em favor do britânico logo no primeiro game de serviço do português. 2 a 0 para Murray. Primeiro set. Muito bem, voltando aqui com momentos decisivos do primeiro set de partida com Andy Murray liderando por 5 a 3. após 28 minutos de jogo. Aí está o britânico que vai servir agora para o primeiro set de partida. Murray que lidera até o momento com a vantagem de uma quebra de serviço conquistada ainda no segundo game do primeiro set. No primeiro game de serviço de Borges. Eis para Andy Murray. Grande bola. Saque fechado. Saque fechado, próxima linha. 15 a 0. Esta parte do público presente nas arquibancadas da quadra central do Nottingham Tennis Center. Sede do torneio. Bom ataque do Borges. Bom ponto jogado pelo Borges. Primeiro na paralela na direção do revés. Em seguida na paralela no forehand do Murray. Que tentou o contra-ataque, mas acabou falhando. 15 iguais. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos. Que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP. Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. Excelente saque aberto de Murray. E erro forçado de Borges. 30 a 15. Comemora Murray, que está agora a dois pontos do primeiro set. O árbitro de cadeira das partidas semifinal é Ben Anderson, da Grã-Bretanha. Grande parte dos árbitros de cadeira deste torneio são de origem britânica. Outro ace realizado pelo Murray. Mais um saque fechado próximo da linha. Indefensável para Nuno Borges. 40 a 15. Duplo set point para Andy Murray. Último serviço realizado pelo britânico a 112 milhas. Eu não... Infelizmente não peguei aqui uma tabela com a conversão de milhas para quilombo. Mas eu imagino que deve ter dado algo em torno de 170, 175 quilômetros horários. Enfim, duplo set point. É, o Borges tentou se sustentar no ponto, mas não deu para ele. Falhou na última tentativa. A primeira game para Andy Murray. Vocês viram de passagem aí o Ivan Lendel e sua fisionomia é a mesma. Se o Murray ganha ou se o Murray perde. É a mesma coisa. 6-3. Para o britânico, o primeiro set. Após 31 minutos de partida. Primeira semifinal do Challenger de Nettingham. Temporada 2023 que você confere aqui na TV8. Números para você, o Nuno Borges teve um altíssimo aproveitamento de primeiro saque com 86% de primeiro serviço em quadra contra 65% de Murray. Mas na contramão, o Murray teve um percentual de 87% de pontos ganhos com o primeiro serviço contra apenas 58% de Borges. E com o segundo serviço, o Borges teve 100% 3 em 3. Mas o Murray, que teve 88% venceu 7 de 8. Só que o Murray ganhou, portanto, 4 pontos a mais. 7 a 3. Além da vantagem da quebra, uma quebra em 3 contra nenhuma chance de quebra para o português. Murray venceu este primeiro set marcando 28 pontos contra 17. 6-3 para Murray, primeiro set. Muito bem, vamos aqui trazer momentos importantes do segundo set de partida. Andy Murray, que você vê aí na imagem, lidera 4 a 2 após 1 hora e 2 minutos de jogo. 31 minutos de segundo set de partida. Servindo o Nuno Borges de Portugal. Fez um bom saque aberto, mas para definir acabou falhando. Pegou com atraso, o português jogou para fora. 0-15. Sétimo game, segundo set. Rola bem profunda do Murray. Murray tentou provocar a ida do Borges à rede, não deu certo. Dropshot do Borges, que acabou falhando. Arriscou nesta devolução de dropshot, acabou cometendo o erro. Arriscou demais, deixou na rede, 0-30. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da TV. Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. Está em uma baita cratera o jogador lusitano que você vê aí. Neste segundo set, tivemos já três quebras de serviço em sequência. Murray quebrou no terceiro game. Nuno Borges deu o troco no quarto game. Mas o português sofreu uma nova quebra em sequência no quinto game. E aqui ele sofre uma sequência de três breakpoints. Após cometer o erro na última devolução do último ponto jogado. Três quebras em sete oportunidades para Murray. Uma quebra em três chances para Borges. Segundo serviço. Bola na linha do Borges, hein? Na paralela. E vai... Fazendo um revezamento de golpes. Mas aí o Murray começa a dominar a situação. Até provocar o erro forçado de Nuno Borges. Bola fora game para... Andy Murray, terceira quebra para o britânico. Terceira quebra seguida. Para fazer agora 5x2. Segundo set. Tivemos aí um game rápido. Durou dois minutos. Semifinal do Challenger de Nottingham temporada 2023 que você confere aqui na TV8. Aí está a listagem com os principais jogadores britânicos. Andy Murray é o terceiro. Com o ranking 44. A frente dele Cameron Norrie, número 13. Daniel Evans, número 28. Da ATP. Dentre os top 5. Complementando Jack Draper, número 49. Liam Browry, fora dos 100 primeiros. Dentre os portugueses. Nuno Borges é o primeiro. Da listagem mundial. Ranking 73. O único dentre os top 100. Daí para frente temos Federico Ferreira Silva. Ou Frederico Ferreira Silva. Ranking 188. Gonçalo Oliveira 287. João Souza, ex-top 40. Número 309. Atualmente perdeu quase de 50 postos. E Gastão Elias é o quinto. Ranking 339. Gastão Elias que foi treinado por Jaime Oncins em parte de sua carreira. O brasileiro Jaime Oncins, ex-jogador contemporâneo de Gustavo Kyrten. Servindo para a partida, com bolas novas, Andy Murray. Para ser o primeiro finalista em Nottingham. Torneio Challenger de categoria 125 disputado em quadra de grama preparatório para Wimbledon. E é claro para buscar, confirmar o seu favoritismo de principal favorito. Que saque aberto que ele colocou aí. Mas aí o Nuno Borges fez um disparo, uma devolução profunda que fez com que o Murray se atrapalhasse. Bola fora. 0-15. Oitavo game. Segundo set. Lembrando que esta é a segunda troca de bolas da partida. Ocorrida neste game. A primeira troca ocorreu após os primeiros sete games. Saque na linha do Murray. Nossa, como o Borges se defendeu. E agora? Grande passada no português. Pediu desculpas? Não entendi porquê. Teremos o replay. Bola bem profunda do Murray. A não ser que ele tenha percebido que a bola teria tocado na fita. Quando do approach do Murray. E aí partiu para a passada de backhand. Grande bola do Borges. 0-30. É, está no buraco aí. Andy Murray ao serviço. Para tentar ser o primeiro finalista. Põe o saque aberto. Tentou o contra-ataque. Foi bem aí. Aliás, no contrapé. Agora é o Murray pedindo desculpas. Não entendi bem. É verdade que quando o Borges tentou fazer a segunda devolução. Ele pareceu ter dado uma madeirada. Não foi bem aí na devolução. A não ser que o Murray tenha percebido que a última devolução dele tenha sido um bad bounce. Um mal kick. Ainda mais se tratando de quadra de grama. Isso é absolutamente normal. 15-30. Segundo serviço. Lembrando que o Murray venceu o primeiro 7-6-3 com a vantagem de uma quebra de serviço. Neste momento ele tem duas quebras a mais de saque de vantagem sobre o português. Após uma hora e oito minutos de partida. Na linha. Que saque, hein? Mira a laser, Murray. Mas aí exagerou e jogou longe. A sorte dele foi para o espaço. Bola fora. 15-40. Dois break points para Nuno Borges. Para tentar descontar uma das quebras. Ivan Lando com o penetrado. Uma quebra em três chances para Borges. Três, quatro quebras em oito oportunidades para Murray. Dois break points para o Lusitano. Segundo saque. Vamos ver aí, o Lusitano não vai chegar perto da linha. Não está muito próximo da linha de base não. Para tentar fazer aí uma importante pressão. Vamos ver aí o Murray no seu segundo saque. Hum, pegou com atraso. Que coisa. Se lamentem com toda razão, Nuno Borges. Que chance perdida. Pelo menos a intenção foi boa. Tentou mirar na linha, mas acabou pegando com um pouco de atraso. 30-40. Break point número dois. O serviço foi relativamente profundo por parte do Murray dentro da área de saque. E o Borges acabou falhando na tentativa. Acredito que ele tenha tentado um golpe de slice. Para tentar se recompor para o ponto, mas não deu. A bola foi direta para fora. Andy Murray salva duplo break point. Estamos em iguais. Vamos lá. O Borges devia tirar o Murray do prumo, não fez isso e acabou deixando o britânico tomar conta do ponto, e aí está, com um erro cometido pelo português, temos aqui match point para Andy Murray, o primeiro da partida. Nossa, passou muito, muito perto, por isso o apontamento do fiscal de linha é bem incisivo para gritar Fault, segundo serviço no match point. Contrapé do Murray, grande bola, excelente contrapé do britânico provocando o erro forçado de Nuno Borges, final de partida, vitória de Andy Murray da Grã-Bretanha, confirmando seu favoritismo sobre o cabeça-chave número 3 em Nottingham, 6-3 e 6-2. Comemoração de Andy Murray, sendo, portanto, o segundo finalista do... Aliás, segundo, não, primeiro finalista narrador. Primeiro finalista em Nottingham, temporada 2023. Mais um jogo em sets diretos, até o momento o Andy Murray não perdeu nenhum set na competição. Mais uma boa vitória, talvez esta a vitória mais tranquila de sua campanha até o momento após uma hora e doze minutos de jogo. 6-3 e 6-2, vocês já estão vendo aí os números finais da partida, dados estatísticos. Decaiu o percentual de primeiro saque do Nuno Borges, do Murray também um pouco, 68% a 57%. Murray terminou com um percentual melhor de pontos ganhos com o primeiro saque, 79% a 53%, que foi equivalente a 6 pontos a mais, 22 a 16. Com o segundo serviço, o dobro de pontos realizados, 14 a 7 para o britânico. Além da vantagem de três quebras a mais, quatro quebras em oito Murray, uma quebra em cinco para Borges. Estes breakpoints obtidos pelo português foram todos eles no segundo set. Além da boa vantagem de Murray, 21 pontos a mais vencidos na partida 57 a 36. 1 hora e 12 minutos de partida. Andy Murray foi o primeiro jogador a se classificar para a final do Challenger 125 de Nottingham nesta temporada 2023, com a vitória por 6-3 e 6-2 sobre o cabeça 3 Nuno Borges de Portugal. Já com a rodada concluída, tivemos a vitória de Arthur Casu, da França, vindo do Qualy, que bateu a Dominique Kepfer, da Alemanha, cabeça 5 por 7-5 e 6-2. Arthur Casu foi outro jogador que, apesar de ter vindo do Qualy, feito dois jogos lá no Qualy e chegando na chave principal, no principal evento ele não perdeu nenhum set também. Então teremos um jogo interessante nesta final em Nottingham entre Andy Murray da Grã-Bretanha e o francês Arthur Casu. Muito bem, estas foram as informações neste compacto que apresentamos aqui na TV8, trazendo a primeira semifinal do Challenger de Nottingham, temporada 2023. vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martinez da Narração, muito obrigado por assistir a TV8, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade, tchau tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto